Salve, salve rapaziada, Bruno Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês E no vídeo de hoje eu acabei de acordar com uma ideia muito da hora Que é simplesmente eu vou trollar o Felipinho Eu vou falar que ele vai ter que reagir a vídeos comigo Mas eu vou falar qual vídeos que vai ser E na verdade vai ser o Felipinho reagindo a vídeos da Melody com outros moleques TikTok, sabe? Esses bagulhinhos Porque como vocês sabem, vocês sempre shipparam os dois Então eles eram meio crushes assim Mas nunca foi nada muito além disso, né? Não sei se isso vai acontecer um dia, tomara que aconteça, né? A gente torce muito, mas eles são muito novos ainda Tem muito pra viver, pra deslanchar na vida Pra aproveitar, vamos ver o que dá, né? Mas hoje, sempre que o assunto toca a Melody O Felipinho já fica nervoso, ele já fica bravo E a gente vai aloprar ele hoje, sim Então eu falei, vamos gravar um vídeo fazendo react Mas eu falei do quê? Então ele tá sentado agora lá no sofá Só me esperando e não sabe o que vai rolar E nisso nós vamos começar a aloprar ele Eu vou falar pro Vinão vir junto Eu vou falar pro João E vamos tentar irritar ele nesse vídeo o máximo Tadinho, né? Mas ele merece porque ele também me trola Ele faz várias fitas com a gente E ele merece Então é isso, rapaziada 50 mil likes, certo? É a meta pra gente ter uma parte 2 É o Felipinho reagindo a Melody contra os moleques E ativa o sininho Deixa o like, se inscreve no canal, né? Rumo a 1 milhão Falta pouco E rumo a 10 milhões No canal Irmãos Bert Que tá no primeiro link da descrição Na verdade o primeiro link da descrição Tá no Claudinho, né? Que ele criou o canal agora Mas tá aqui na descrição Se inscreve no canal todo mundo que mora na mansão Bert Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Ativa o sininho Bom, gente Então eu tô aqui com o Felipe Le Hauser Felipinho Escai, escai Tá ligado? E nós vai hoje reagir a TikToks engraçados Tá bom? Ótimo TikToks engraçados Os mais engraçados que você vai ter Os top, então Na face da terra Comédia, humor Comédia, humor mesmo, certo? É, bom Tem uns da Melody aqui que eu achei super engraçado, Claudinho Qual? Tá pra você, tá? Mostra Então o primeiro Deixa eu gravar a tela aqui, né? Não se esquecer disso Que é muito importante O Vini tá mexendo com ele ali Porque esse coelho tá fugindo toda hora da jaula Eu falei salvar Eu sou o herói O bichão tá osso Então vamos começar, tá? Mostra, mostra Eu tô ansioso Tá Da Melody Primeiro A gente pode ver Esse aqui eu achei bem engraçado, ó Esse cutitio, ó Que você acha? Olha isso, ó Vai acontecer agora Tá com ciúmes, diabo Já tá vermelho, já Tá com ciúmes, diabo É, do céu Não, é que eu senti uma vergonhazinha, né? De mulher Ah, senti uma vergonhazinha Tá ficando vermelha lá Ficando vermelho, senhor Você acha engraçado esse? Muito, muito engraçado A Melody com três rapazes aqui Pior que são três, né? Nem sei pra ser um Três rapazes aqui São três Engraçado Podia ser só eu lá, né? Você vale por três, né, filho? Eu vale por três, né? Vamos engordar um pouquinho, né? Só o osso Não, não, não tô engordando, né? Que eu tinha o Claudinho Tô na dieta dele, né? É, é... Você tá tão boosa, tá tão boosa Achei Ai, que horroroso Cara, engraçado Vamos pro próximo Bem engraçadinho Vai Mas aí é da Melody também? Aqui, mas eu perdi Meu peito aqui, meu Achei Bom, vamos lá Vamos pra mais um aqui Um bem engraçado É esse aqui também que eu vi, ó Deixa eu descer aqui Nossa, esse aqui com o Titi tá Criado Mola lá Véi, mas agora o vídeo da velha de engraçado agora Nossa, você viu que o Titi tá aparecendo mais do que você aqui, mano? No TikTok, infelizmente, né? Putz, nossa É que eu acho que ele tá destacando mais, sabe? Acho que ele tá destacando mais Mas tudo bem, ó Ah, tudo bem, né? Só um vídeo também Ah, esse vídeo eu vi também Eu fiz um vídeo de mim sobre isso É, mas você acha que tá ficando como a segunda opção Acho que é porque ele tá seguindo Vem, eu participei pra esse vídeo engraçado, né? Mas tá super engraçado ver você bravo Eu tô adorando Ah, o suadinho tá Podia sair embora, né? Tá super engraçado esse aqui? A gente tá reagindo a alguns vídeos engraçados Olha esse aqui que engraçado, Zé, ó Eu tô gostando de um menino ali Mas você ainda me sabe que Super engraçado, ó O melhor é a legenda, né? Não vou, né? Bom, tem mais um bem engraçado aqui Senta aqui, vem com a gente, vem Super engraçado Olha isso, que engraçado Não tá, esse tem o meu melhor amigo São meus amigos, não? Nossa É, esse que tá uma bosta, não é esse também Vamos pra outro Eu chamei aqui, eu não posso E o Felipinho, principalmente Bom, deixa eu ver Ah, o Felipinho apareceu aqui Mas esse eu não quero ver, me desculpe Esse é o meu do pai É, assim Muito chato Meio estranho esse menino Nossa, tá errei Temos de bom aqui, mas Bom, bom Deixa eu sair desse vídeo aqui, ó Não voltar mais não Não, fica mais um pouco Gato, né? Calma, não entendi esse vídeo Vamos falar, não tirar, né? Porque eu tinha aquele cabelo Eu prefiro melagem de titi, vocês Então, aqui Gostaria melagem de titi Você tem que acordar um pouco Você tá só o osso Eu vou passar a dieta pra ele, senão Vamos escolher mais uma outra Se alguém sempre vai me passar a dieta dele, né? Só o McChicken todo dia Olha, o que eu tava mostrando pro primeiro Agora desse Você acha que ele é só o nome do McChicken? Só o nome do McChicken Ó, o primeiro vídeo É meu com você Nossa Nossa, que responsa, né? Muito responsa, viu? Mas tem que engordar um pouco Tô só o osso Bom, vamos lá Ó, olha isso, olha isso Olha, tá dando carinho no menino Nossa, você só vai mostrar Ele fez um carinho nele, coitado É, olha que tá de mim Eu vou fazer uma depressão Aqui na cabeça dele, você não tá vendo? O que? O chifre Vem, sabia que ele ia falar isso O que que eu falei, velho? Gente, mas olha, tá sendo carinho no menino No carinho Deixa eu ver Nossa, você viu que manda uma hora pra ele? Que isso, gente? Não entendi É, acho que meio, né? Ah, não gostei, foi uma bosta Você vai nos assustos? Vamos ver mais um look O que vocês querem falar? Vamos ver um do Filipinho, vai Tem algum com ela aqui? Oi? Tem Olha lá pra baixo Ela é bem pra baixo Porque faz tempo que eu não perdi ela, né? Nossa, ela fica esquecida, né? Vamos ver isso aqui Olha lá, olha lá Vamos ver, vamos ver Ai, mas eu vou sair daqui, né, galera? Acabou o vídeo Volta, Filipinho, volta Volta aqui Ah, mas ela é que deu um pouco tão ruim O Filipinho parece que ele é amigo, né? Ela quer se entregar, só que ela não consegue Porque ele não consegue admitir que gosta dela, né? Parece filme, sabe? É, vai render um filme, tá de Filipinho Não, eu tinha tudo pra dar certo Só falta engordar um pouquinho Só falta engordar um pouquinho Não, eu tinha tudo pra dar certo Olha e abre a boca O milhão e duzentos, moleque Bom, então você prefere aquele lá Ou esse aqui, ó Eu gosto da melódia de Liu, Titi Vai, então, tem um Ah, olha os dois Vem de novo Olha, ela escolheu Eu vou ficar com, vou trair o Filipinho Com esse, com esse, com esse Nossa, um doido, irmão Que isso, Filipinho? Vai nascer um, vai passar um pai, né, Chilo Vai nascer um, acho que até comem Um milho de bolhos, cabezas Felipe, tá aparecendo um cápio já, né? Achei, né? Volta pra cabeça Achei, né? Não, não, ele tá aparecendo aqueles bods, sabe? Que começam a rolar Vamos ver os comentários A casa do Titi, cacá, que rolou é mais relatório A vergonha, meu pai Agora vamos pra esse, né? Olha, esse aqui mais bonito Ah, não, o quê? Gente Nossa, esse aí, você viu? Ó, o Adão encostou na bundinha, assim Os dois com os dois Olha, e a foto é que ele mora em São Paulo, né? O Titi também, acho, né? Não, não, o Titi Quantas pessoas tem em São Paulo? Tem muito moleque bonito em São Paulo Isso é o que a gente vê no celular, naquela posta do TikTok Imagina o que ela faz lá, né? É, é do céu E o Felipinho é o corno famoso manso, né? E ele acabou de falar que faz sempre que não vê ela, né? É, não conseguiu Ah, escreva boa, né, velho? Não, vorte aqui com a gente Vamos, vamos Ai, que corno manso, ai, oi, oi, oi Cortou o cabelo e tá parecendo E agora, nossa, verdade, cortou o cabelo Agora ficou mais feio, vai perder mais O quê? Gente, você falou do seu cabelo? Ficou curto e agora dá pra ver mais o seu chifre E em grande praia, você tá curto? Ah, não gostou da brincadeira Mas você tá, não? Peraí que a gente tá, 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 tá Ficou lá no banheiro Vamos lá, vamos lá atrás dele Felipinho, vem aqui, né? Oh, Felipinho Oh, Felipinho Não é isso, não Ah, tá, gente, não, é isso aqui Toda vez a gente tem um chifre, cara Não tem um chifre, cara Ah, Felipinho Que é um docinho? Que é um mel? Não é, Zé, tá suave É que você tá muito magra, só tá osso Vamos começar, ó, ó Sabe o que tem que fazer pra ficar na frente, junto com os caras? Começa a treinar, fica forte Começa tipo Zé, nós vamos fazer a cadeia agora, sabia? Ah, é? É, bora Imagina as duas coisas, né? Projeto, projeto Vini gostoso Vai fazer, anda direto com um quilo Um quilo cada lado Bom, rapaziada, esse foi o vídeo Felipinho ficou meio triste Foi só uma trollagem, né? Que você gosta de trollar todo mundo aqui na casa Eu sou o mais trollado Ó, ó, tem essa minha marca Ó, a gente já tá fazendo tatuagem de mulher É isso aí É, então é isso, rapaziada Deixa muito like, se inscreve no canal A ideia foi isso, irmão Há um milhão aqui no Bruno Berti Se inscreve em todos os canais que estão na descrição Que estão todos os moradores da irmãs, eu sou o Berti E meu Instagram é Bruno Berti Me segue lá também Tamo junto, o dia é boa É nóis, saco, mi Tchau, tchau